Olá, sou Marília Viana, farmacêutica, mestre em biotecnologia pelo UNITA, atualmente doutoranda do programa de bioinformática pela UFRN. Ter cursado o mestrado no UNITA para mim foi uma experiência engrandecedora e gratificante. Sempre tive apoio da coordenação dos professores e dos colegas de mestrado. Foi durante o mestrado que eu aprendi a fazer ciência, a pensar criticamente, a desenvolver a escrita científica e até hoje eu colho frutos do trabalho do mestrado. Foram publicados dois artigos e existem mais alguns que estão em desenvolvimento. Além disso, o mestrado me abriu as portas dentro da instituição, pois eu fui contratada como farmacêutica da farmácia escola e posteriormente como professora do curso de farmácia. Então eu posso dizer que o mestrado no UNITA para mim foi um divisor de águas na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Legenda Adriana Zanotto